E a gente tudo bêbado lá, eu trouxe o violão do Zé O Zé Pô, e você não sabe velho, agora não sai da minha cabeça as músicas do Legião Urbana Com nós dois cantando as músicas loucão Aí, me vejo no trânsito cantando a música, tá ligado? Nossa, que frio da porra Bora, vai Lions e Lions, você viu? Ah Parou, parou Volta aqui, saiu antes de impedimento Vou passar a senhora minha fica com um minuto O Zagueiro, filho de uma puta, já parou Um 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 Ah, não era pra devolver pra mim. Porra. Não é? Não é possível. Ah! Uuuuh! Boa mata! Boa! Boa, Rodrigão! Uuuuh! Cadê o? Ah, tá. O bonequinho é marrom. Uuuuh! Continua avançando. Uuuuh! Bela defesa. A bola de endereço. Eu confesso que achei que essa bola fosse em trave, Lani. Que defesaça! Na trave! Voltou! Opa! Nossa, o Mata chegou chutando agora. Você percebe que ele chegou chutando. Bom, cara, eu matei um personagem. Tinha. Hahahaha. Boa! Você bate só. Você perdeu o calinho, né? É! Ah, eu enredo. Ah, foi um balão isso daí, viu? Era pra você, Paulão Muito forte O Rodrigo puxou uma galera Se cai na sua frente Você ia bater de primeira Ah Olha o tamanho da cabeça Olha o tamanho da cabeça Olha a movimentação desse gol Não, mas foi perfeito Você pediu bola, Paulo? Não Quem pediu foi eu, mas eu pedi bola E aí ele tocou pra tu Da hora Bolaço Não, mas Quem garante que ele não quis tocar pra mim Mas aí deu fraco Aí o cabeça se antecipou pra bola E meteu o golaço É isso O gente não autoreia de brincadeira Falando lá no meio Boa time Boa Temos no primeiro tempo E lá Vou cortar o mantôno também Quero saber de nada Só pago o caixada Eu já tô aqui Da minha primeira corrida Eu já tô na mantôno Jesus E os fabricantes agradecem Feliz dia dos pais, senhores Feliz dia dos pais, Matinho Matinho, você é pai, mata Não, tá doido É bom, velho Isso é bom Evita, evita Mas se você puder Vamos, time Vamos virar esse jogo Ah, sabia que ele ia pedir de novo Boa, Paulão Bela cobertura Valeu, Paulo Agora era a hora de você dar um totozinho por cima Bolão, bolão Beval, Beval, para, para É Eu vim para cobrir a do Rodrigo Avança, Bebas Avança, Bebas Bola por cima Boa visão Vai mais nessa, mano Dá mais um tapa na bola Sem corridinha E mata o jogo Segura, Paulo Segura, faz pivô Ah, era para votar para você, bro É, mas é que eu não consegui fazer Boa, Matinho Boa, Matinho Ah, eu fui fazer uma jogada e ele não fez Que era para dar um tapa para o meio Faz assim Quando a bola pinga duas vezes Quando a bola pinga duas vezes Quando a bola pinga assim Quando ela pinga duas vezes Uma, duas Na terceira você chuta Para você ver se a curva Boa, Rodrigo Boa, boa 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 Agora é comigo Olha o mandar aí Mas olha o louco A torcida acredita no gol de desigualte agora Bate, manda para a área Estouando essa porra Aqui é Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa para tentar desempatar o jogo Cruzamento direto Tá mal Algo de boa Ah, era por cima É, mas esperava mais ainda Você podia dar Eita Troca de gentileza Pegou no Corridia Também É Foi mal Múmerval Não, é que eu pedi para o Rodrigo Essa bola Aí Quem passou foi a outra Aí quando eu peguei Já estava desconcentrado Vamos ao time Arrombado Eu só quero jogar em corrida Não Olha o rolo nele Que bom Boa Até a última gota de suor Puxando o ataque Para tentar vencer hoje Boa Ah Boa Mata É sua hora 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 Errei Ah, mano Tira esse cara Da centroavância Tudo certo, velho Boa bola Quem tocou Quem não tocou Pô Era para sair com a vitória Ah, Birbal É isso, Frank Eu sei o que que é Eu sei o que que é Catarata Dá um sair aí, por favor Rapidinho Que eu preciso até dar uma urinada Vamos pensar na vida Depois dessa Nossa E essa Birbal Não perde Essa Birbal Não é Essa Birbal Não é Eu só topei Eu podia ter batado Colocado Então 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 Obrigado.